E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Nyx Games e no vídeo de hoje vamos continuar nossa aventura de Final Fantasy VIII. Eu terminei o vídeo aqui nesse ponto, nesse local secreto, bem aqui no cantinho, no minimapa, que é aqui que a nossa aventura vai começar. A gente vai pegar mais um GF e bora começar então. Nosso novo GF fica escondido aqui nessa ilha e aqui a gente vai ter um diálogo antes de prosseguir. Tipo, alguma ideia de onde nós estamos, pessoal? E aí, conheça esse lugar. Aqui a gente vai saber exatamente aonde nós estamos. Zé sabe tudo para o resgate. Pronto para um pouco de história? Vamos ouvir. Certo, lá vai. Essa ilha possivelmente é aquele centro de pesquisa móvel. Conhecido como Ilha do Couraçado. Então, o que eles pesquisavam? Basicamente, eles estavam tentando desenvolver um sistema de drow, assim como o nosso. Possivelmente, eles viajavam por todo mundo para coletar diferentes energias e materiais para as suas pesquisas. Não sei como o diabos, ele acabou aqui. Ouvi dizer que fizeram uma pesquisa cabulosa nesse local. Usavam até GFs no experimento. Para os cientistas, foi a Ilha do Tesouro. O que? Você acha que eu estou falando abobrinhas? Não. Talvez eu devesse dar mais crédito a ele. Então, essa aqui era uma base de pesquisa científica secreta que viajava pelo mundo. E por algum motivo, ficou encalhada aqui e totalmente destruída. A gente vai saber o porquê disso. Parece que está abandonada há anos. O que é aquela coisa grande e azul? Opa! Está se movendo. Vamos dar o fora daqui. Vamos dar uma olhada no núcleo. Talvez possamos descobrir mais. A luz azul leva todos à morte. Voltem. Então, a gente tem que chegar ali naquele núcleo. Mas a gente só pode andar quando o núcleo apagar. Antes de prosseguir, vamos para as nossas junções. Então, a gente vai vir aqui em Magias, Blizzaga em todo o mundo. Isso aí é um item principal. A gente também tem que ter proteção contra fogo. Eu estou com o Flare aqui, juntamente com o Ultima. Então, já dá aí uma grande defesa de Fire. E a gente vai ter que andar aí quando o núcleo estiver apagado. Protect e Shell também é uma boa aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas habilidades. Antes da gente prosseguir. Tem aí Defend, Revive e Item, SPR, VIT e Auto Shell. Ok, vou deixar assim. GF, Treatment, Item, STR e Evasão. Beleza? Pode ficar assim também. E aqui eu tenho Defend, Recover e Magic, VIT, SPR e Contour. Também pode ficar assim. Então, bora seguir. A gente vai andando aí quando o núcleo estiver apagado. Quando o núcleo estiver aceso, a gente vai pegar batalhas aqui, tá? Beleza, vamos para a nossa primeira batalha. Não é tão fácil aí quanto parece. E aí os nossos inimigos. Esses inimigos aí são tranquilos. É só derrotar. A gente vai dar a primeira morte, ó. Magia, Magia, Death. Vou colocar Defend aqui. Vou usar um item Penicidal. Mata não, e vai. Recover aqui. aqui, e agora a gente finaliza. O GDF é um saco! Por enquanto o Z é o que tá arrancando mais, ele tá aí com 255 pontos de STR, e vamos seguir no viagem. Meu Cactuar já tá a nível máximo, tá? Em questão de habilidade. Você sentiu a ressonância. Agora seguindo. Eu quero pegar mais de uma batalha antes da gente seguir. Beleza, agora vou encher minha vida e vou me preparar aí. A gente vai pegar três batalhas seguidas. Beleza, inimigos derrotados, bora seguir viagem. A gente tá quase lá. Aqui não tem jeito, tem que ir andando mesmo. Mais um pouquinho. Então vocês desejam me desafiar? A gente vai colocar aqui, então, a primeira opção. não é a nossa vontade de lutar. E a gente vai entrar aí em batalha. É nosso primeiro inimigo. Não tem jeito. Opa, olha só que apareceu, o Odin. Então essa aí foi a batalha mais rápida. O Odin já vai eliminar nosso primeiro inimigo. Beleza, a primeira batalha concluída. Bem rapidinho. Todo mundo subindo de nível. Implorando por piedade? Nunca. E vamos entrar na segunda batalha. É tudo aqui uma atrás da outra. O mesmo inimigo. E emboscada. Beleza, vamos lá. Meteor. A batalha vai demorar um pouco, ele tem bastante vida. É assim que a gente vai seguindo. Ele vai chastar todo mundo. Squall tá aí com alto Shell. Então a gente vai tirar bem pouco dele. E aí ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, mais um inimigo derrotado, vamos para a última batalha agora. Mais dois Filhos Fragments, a galera subindo de nível, e a gente vai agora para a terceira batalha. Malditos imbecis, porque desejam lutar, a gente vai colocar aqui a terceira opção. É da nossa natureza, não há uma verdadeira razão, talvez nascemos somente para lutar. Compreendo, interessante. E a gente vai agora para a última batalha, nosso inimigo é o Bahamut. Está aí o nosso novo GF, o Bahamut. Eu sou o Bahamut, o grande GF Bahamut. GF? Eu? Usar meus poderes. Vocês humanos são meu medo. Bora se preparar, vou atacando aqui. Blind é uma boa, ele vai errar a maioria dos ataques dele. Eu vou enchendo a nossa vida e a gente vai atacando. Ele não é complicado. A gente vai jogar aqui Magia Matdown. Vamos arrancar a defesa física dele. Show! Agora é só atacar. abertou o reparo do Impic Covid contra 1984. Desculpar a defesa física financeira do�, ele não tem nada de interessante para dar draw então é só atacar mesmo então daga na galera a gente tá com defesa vai tirar zero ó isso aí beleza vamos prosseguindo mais um gf na nossa coleção depois do barra multi falta somente um que é o gf eden que a gente também vai pegar aqui o 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 Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Se você não me engano, é o especial dele. Isso vai fazer com que você gaste menos pontos de energia aqui, mas vai fazer com que você não consiga fugir das batalhas aleatórias lá embaixo. Lá embaixo a gente vai encontrar todos os inimigos nível 100, inclusive nosso amigo Malboro. Então, o que acontece? Em vez de eu fazer essa parte aqui mais rápida e lá no final a gente não poder fugir das batalhas aleatórias, eu vou fazer essa parte aqui um pouco mais devagar com vocês, para a gente poder não ter batalhas aleatórias na área de escavação, tá? Então, o que acontece? Primeira parte aqui, a gente tem um Draw Point. Esses Draw Points aqui não são necessários porque a gente já possui todas essas habilidades. Eu vou interagir com esse mecanismo aqui, ó. Tem um terminal enterrado sob os escombros. Ainda está funcionando? Aí está aqui. Sistema de energia por nível. Estoque de pressão de vapor em 20. Usando energia sabiamente, é possível chegar ao local de escavação, tá? A gente vai interagir então com esse mecanismo aqui. Aqui tem uma esquema de energia que nós iremos ir gastando para ir descendo. Eu não vou precisar botar a explicação, vou explicar para vocês. Tá aí, ó. Estoque de pressão de vapor, 4. Será usado para destravar a porta para o nível 2, tá? Então aqui a gente tem 20 de energia, tá? E a última porta ela precisa de 10 para ser aberta. Então aqui a gente vai usar 4 automaticamente. Ó, atual estoque de pressão de vapor está em 20. A gente vai usar 4 e vamos ficar aí com 16, tá? Então vai gerar o mecanismo ali. E esse alçapão aqui do lado direito do qual vai abrir para a gente poder descer então para o nível 2, tá? Então aqui eu já vou começar a fazer a parte correta da história. Então aqui no primeiro andar a gente vai precisar de 4 das 20 unidades para abrir a comporta. As unidades são gastas automaticamente aqui no primeiro andar. Abrindo aqui a gente vai descer. Lembrando que eu estou com o encontro 9, então eu não vou encontrar batalhas pelo caminho. Muito bem, chegando aqui no segundo andar a gente tem um mecanismo aqui e um mecanismo aqui à esquerda. No segundo andar a gente vai gastar 2 unidades, tá? Então vou gastar, aliás, aqui só tem 1, tá? Vamos usar esse aqui, ó. 2 unidades. Então a gente vai ficar com 14. Então aqui no segundo andar é só habilitar aqui do lado. Beleza, o alçapão abriu ali, a gente vai descer. Muito bem, aqui no terceiro andar tem um mecanismo aqui e um mecanismo aqui. A gente vai usar esse aqui primeiro, tá? Então aqui no terceiro andar a gente vai usar o monitor da esquerda. A sala de vapor e a porta à esquerda estão ligadas. Quatro pontos de vapor e serão usados para entrar na sala de vapor. A gente vai colocar aqui sim e ficamos com 10. Beleza, a gente precisa de 10 para chegar na área de escavação. Então aqui eu vou usar 10 e vou entrar na sala a vapor. Aqui aquele draw point ele pode ignorar, a gente vai vir aqui embaixo. Atual estoque de pressão de vapor, 7. Como uma precaução de emergência, você deseja fazer o rebaixecimento? Sim. Então vamos pegar 7 e ficaremos com 17. Beleza. Estamos aí com 17. Agora a gente vai voltar para a sala anterior e a gente vai gastar 1 nesse aqui, ó. Tá? 1. Ok, ficamos aí com 16 e vamos para o nível 4. A porta ali vai abrir. A gente vai descer. Muito bem, chegando aqui, a gente vai vir interagir aqui, ó. Com esse terminal e também vamos gastar 1. Acabamos com 15. Ó, abrindo a porta para o nível 5. Ok, mais uma porta aberta. Beleza. Beleza. Chegando aqui... Atual estoque de pressão vai pôr 15. Tá? A gente vai gastar mais 1 e ficaremos aí com 14. Então vamos para o nível 6 agora. No nível 6 a gente vai vir aqui, ó. No nível 5, aliás. A gente vai descer no elevador. Muito bem. Chegando aqui no elevador, você pode obrigar, né, ou pedir aí para o Zell forçar a máquina. Isso vai fazer com que ele abra a porta que está aqui, ó. Mas a gente vai encontrar batalhas aleatórias, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não vou precisar fazer isso. Por quê? Porque eu já estou fazendo um esquema de não ter batalhas aleatórias. Então eu vou interagir aqui, ó. Para abrir a porta para o depósito submarino, você precisa de estoque de pressão de vapor em 4. Eu vou usar os 4. Abrindo porta para o local de escavação, depósito submarino. E aqui eu vou ter 10 unidades. Essas 10 unidades são válidas para a gente abrir a última porta. Então isso garantirá aí 10 unidades para serem gastas no final do túnel de escavação. Esse método é o melhor, pois assim não enfrentaremos batalhas descendo o túnel. Caso você force a máquina com o Zell, você pegará batalhas ao longo do caminho. Mesmo que você tenha a habilidade encontro noni, você não poderá escapar das batalhas. Eu vou botar na descrição desse vídeo aqui esse esqueminha que eu fiz, tá? Para vocês poderem fazer também. Então aqui agora a gente vai descer tranquilamente. A gente vai descer tranquilamente até a área de escavação final. Então aqui a gente vai pegar a batalha aleatória contra os monstros de nível 100. E enquanto isso eu posso descer calmamente para chegar ao final do túnel de escavação. A gente tem mais um draw point aqui, ó. A gente tem triple. Vamos descendo. Olha só como é longe. A gente vai pegar bastante batalhas aleatórias aqui. Vamos descendo, vamos descendo. Tranquilinho, ó. Você não forçou a porta, então os monstros não despertaram. E muito bem. A gente chega aqui então à área onde a gente vai enfrentar o boss. E aqui é onde a gente vai gastar aí as 10 energias restantes, tá? Aqui nessa parte a gente tem que aí se preparar para a batalha. Então a proteção contra Meteoro e Quake, tá? Aqui é muito bem-vinda. Magias, Metnail e Doomtrain também valem aqui no boss. E é só isso. Então a gente vai se equipar aqui. Vou botar a proteção contra Quake. Meteoro não, mas vou botar a proteção contra Quake. E vou me preparar para a batalha. Meltdown é bom porque vai tirar a defesa do inimigo. E Doomtrain também é legal de usar, tá? Então eu vou me organizar aqui e eu volto em seguida. Muito bem. Estamos de volta. Já mexi em tudo. Eu acho que eu estou ok. Então vamos nessa. Vamos para a nossa primeira tentativa. Pressão de vapor em 10 é necessário para continuar com a operação. 10 ou mais foi confirmado. Continuar com a operação? Sim. O que está acontecendo aqui embaixo? Continuando a operação. Parece que algum monstro estava aqui aprisionado. E a gente vai libertá-lo. Tipo, nós temos de dar uma sacada? Mal posso esperar para ver o que é. O que? O que está vendo? Beleza. Começa aí um alerta vermelho. Reiniciação de escavação. Todos. Exceto. O líder deve se refugiar. Atenção, por favor, procure refúgio. Iniciação de escavação. Algo errado aconteceu. A gente vai entrar na batalha agora. agora. As pedras estão... ressoando. O ar está muito carregado. Algo está prestes a acontecer. Algo está prestes a acontecer. E aconteceu. A gente vai entrar em batalha agora contra... O Ultima. Legal, né? Tá aí o Ultima. A gente vai entrar em batalha contra ele. E vamos lá. Vamos derrotar. Ele já vai matar alguém. Deixa eu ver quem ele vai matar aqui. É isso qual eu já vou ressuscitar ele. Vamos começar a atacar aqui, então. Com o Zéu. O Zéu é o meu personagem que tem mais força física. Então ele é o que vai arrancar mais, tá? Ok, vou usar grave já. Vou arrancar um pouco de energia de todo mundo. O Zéu, se cura um pouquinho aí. Usar magia aqui, ó. E o Meltdown. Esse Quick aí não vai tirar... Nada da gente. A gente tem aqui o Eden. Tá? Não esqueça de dar... Drown. Não esqueça de dar Drown. O Meltdown ali já vai arrancar um pouco de... A defesa dele. E a gente vai pegar o Eden. Agora. Agora então é só... Atacar. Vou jogar Meteoro. A gente vai então aí se preparando. Deixando vida quando der. Vou deixar o Irvine mais pra... O suporte. E eu quero aí que o... O Zéu fique com pouca vida. Eu posso até atacar aí um pouquinho com o Irvine. Enquanto eu ressuscito o Squall. E a gente vai atacando aí agora. Ó. Acho que agora é vocês, Irvine. Beleza. Vai, Elisa Gravide de novo. Ele é apelão. Até a gente se organizar aqui demora um pouquinho. Ok, ele vai dar Quake. A gente vai encher vida. Eu não vou usar Aura. E nem Hero. Aqui vai. Eu não vou usar Aura. Eu não vou usar Aura. Justo. Eu não vou usar Aura. Obrigado. Oh meu Deus, ele não deixa a galera viver Só tá ficando chato Esse lá de fila sempre vai matar Não tem jeito Beleza, vamos lá, vamos começar Todo mundo vivo Vamos tentar se manter assim A gente vai derrotar o último Agora, vamos lá Isso aí, enche um pouquinho de vida pra gente O que vai derrotar o último Oh meu Deus, vamos lá É isso aí Não tira É isso aí O que vai derrotar? O que vai derrotar? É isso aí O que vai derrotar? O que vai derrotar? De onde vai derrotar? Claro que vai derrotar Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza então, com o especial do Irvine a gente elimina a última e também adquirimos o GF é danse A gente pega também a Carta do Éden. E tá aí o nosso último GF. Beleza, agora aqui não tem mais nada pra gente fazer. A gente tem o GF Éden. Ele tem refina itens de habilidade dos GFs, é bomba abessa. Já vem aí com várias habilidades. Tem a habilidade Devore, que devora os inimigos. Cada inimigo tem um propósito, né? Alguns dão vitalidade, outros dão força. E tá aí todos os GFs completinho. Agora eu vou sair daqui do Depósito Submarino, vou upar as habilidades do Éden e volto em seguida pra gente poder continuar. Beleza, galera. Tô de volta e eu já upei aí o meu Éden. Então eu vou mostrar aqui a vocês, ó. O Éden tá com todas as habilidades de Paddas, tá? Completas. E antes de eu terminar, galera, aqui no final, aqui onde você mata o GF Cactuar, você só vai encontrar inimigos Cactos. Então aqui é muito bom pra você poder completar aí as suas habilidades do GF. E outra coisa. No meu caso, eu tô jogando mais com os Quauzel Irvine, tá? Eu vou colocar algumas imagens aí, enquanto eu vou falando, porque a gente vai fazer algumas mudanças aqui, tá? A gente agora pode usar todas as nossas cartas, tá? Que a gente tem em posse, tá bom? Todas as nossas cartas aí a gente pode usar. Eu tenho aqui a carta do Pupu, que a gente vai pegar já já. E aqui tem algumas cartas faltando, porque eu não completei a quest da Rainha das Cartas, tá? Então aqui vai estar faltando aí algumas cartas. Mas é só completar a quest da Rainha das Cartas que você consegue pegar as cartas que estão faltando pra mim. Se você jogou com o grupo CC lá na Garden de Balambi, que eles ficam ali pelo todo o cenário da Garden, você vai poder, então, encontrá-los dentro da Ragnarok, tá? Então, se você usar as cartas, você perder as cartas, é só você ir ali na Ragnarok, jogar com o grupo CC de novo, tá? E poder pegar aí a quest... aliás, poder pegar as cartas de novo, tá? Assim que eu for lá na casa da Eidia, que eu for continuar a missão, o grupo CC já vai aparecer na Ragnarok. Então a gente já vai poder aí pegar as cartas que a gente for gastando pra poder aí fazer algumas coisas nos nossos GFs e nos nossos personagens, tá? Também vai ter aí uma lista das compatibilidades dos GFs, tá? Com cada personagem. Se você não quiser seguir essa lista, você pode seguir a segunda lista. A segunda lista, ela é precisa de um item chamado Love Love G, tá? Para aumentar a compatibilidade com os GFs, nós iremos usar o item Love Love G. Esse item pode ser adquirido refinando a carta do Chocobo, ganhada somente através da quest da Rainha das Cartas, tá? Se você quiser aí, você pode usar o item Love Love G em cada personagem. Isso vai fazer com que a compatibilidade desse personagem com todos os GFs avance para mil, tá? Então isso vai fazer aí que você invoque os GFs automaticamente. E também vai ter aí a segunda lista, classificando um personagem como Fighter, outro como Tanker, outro como Mage e dividindo aí os GFs, cada um na sua ordem. Para modificar os GFs, você vai precisar de Amnésia Greens, que pode ser comprada no patch de Timber ou Star, tá? Então aqui a gente vai usar algumas coisas, a gente vai deletar algumas habilidades do nosso GFs e adicionar algumas habilidades para os nossos GFs. As principais são a carta do Alexander, que é a Moon Kontai, que você vai refinar ela e você vai conseguir Auto Shell. O Glow Curtain, que você vai conseguir Auto Reflect. A card do Kyrus, você vai pegar Auto Haste. Steal Curtain, Auto Protection. E a carta da Selfie, que você vai ter aí, Element Defensa x 4. Vai estar tudo na tela, tudo bem explicadinho. É só você dar um pause aí e ir olhando, tá? A gente vai deletar algumas habilidades. Vamos adicionar algumas habilidades nos nossos GFs, para que os nossos personagens aí fiquem fortes mais rápido, tá? Na área de habilidades, a gente vai vir aqui em habilidades, a gente vai precisar, aliás, aqui em junção, em habilidades. Aqui embaixo a gente vai colocar Auto Protection, Auto Shell, Auto Haste e Auto Pulsion. Mais ou menos em dois personagens, tá? O terceiro pode ser por sua conta. Vamos usar a carta que temos em posse. Depois é só jogar com o grupo CC e recuperar. Também vai ter aí a lista de magias, tá? Aqui, ó. Como se você organizar isso aqui. Tudo isso aqui, ó. Você vai poder organizar diretamente da lista que vai estar mostrando aí na tela. Então, o máximo de status aqui é 255, assim como o status do Zéu aqui, ó, 255, não sobe mais, tá? E pra você conseguir aí elevar ao 255 de status, se você quiser, vai estar aí na tela também os itens que você precisa pegar. E a dor de cabeça que você vai precisar ter. Por exemplo, o HP Up, a gente vai ter que ter aí 100 Giants Rings. A gente vai refinar isso com a magia Med RF para 10 Gear Rings. Depois a gente vai jogar Med RF para 10 HP Ups. Você vai poder usar aí nos seus personagens como item, tá? Vai estar aí do HP, do STR, do VIT, MAG, SPR, SPD e Luck, tá? O Luck é o mais difícil, mas também ainda não é tão aconselhável fazer, tá? Dito isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal. E na descrição do vídeo aí tem as nossas páginas de divulgação e o nosso site oficial, tá? As imagens estão na tela. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários e a gente vai seguindo com a história do jogo. No próximo vídeo a gente vai atrás de Obel Lake e também eu vou fazer aí um macetinho, um extra do dinheiro aqui no Final Fantasy VIII para a gente poder ficar com um dinheiro infinito e fazer algumas outras coisas que a gente vai precisar. Vou finalizando esse vídeo por aqui então. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.